Fala pessoal, tudo beleza? Galera, estamos com a nossa, mais um atendimento A gente vai estar atendendo aquela moçoira ali, ó A gente vai estar fazendo a manutenção com as ferraduras dela e vocês acompanhem aí, beleza? Desde já, a gente já perde aquela força, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações E deixe seus comentários aí, beleza? Bora lá Tamanho do marruco Bom gente, aqui, se já deu pra perceber, aqui é um confinamento Tá parado esse confinamento, por enquanto E essa égua veio aqui nessa propriedade pra enxertar, pra cobrir com o garanhão da fazenda, né? Essa propriedade aqui é a tenda, ela Porém, essa égua aqui não é aqui da propriedade, é de outro cliente meu Trouxe aqui ela pra enxertar com o garanhão aqui da fazenda Bora lá, vamos pegar ela Bom pessoal Bom pessoal, a gente vai fazer o serviço aqui, de manutenção, né? Aí já faz, passou um pouco do prazo aqui de fazer o serviço de viajamento dela, né? A manutenção Pessoal que acompanha o canal já deve estar ciente do porquê E a gente vai fazer o serviço aqui nessa meninona Pelo jeito, ela tá prenha Veio pra enxertar No cavalo aqui do garanhão Parece que já tá prenha Barriga dela aqui já Já demonstra isso O dono dela vai ficar feliz Bom pessoal Eu vou começar aqui Desarriguitando os cavos E Uma passinha Bom Vou desarriguitar todos os cavos E Depois eu vou tirar Todas as ferraduras É provável É muito provável Que Eu Perdi essa ferradura Bom Né? Ela é muito Ela é um pouco de inquieta, essa ego Mas ela é boa de mexer Né? Não, é muito Não, não. Né? Né? É Força uma doce de mal Né? 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 Tchau. Vamos provar que eu Utilize essa serradura Bom pessoal A câmera vai ficar nessa distância Bom pessoal Eu notei Que ela estava Começando a rachar o talão dela aqui Vamos achar o talão Tchau 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 Tai Tchau 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 essa égua ela tem um trauma na hora de pregar a ceadura dos posterior ela dá bom também ela puxa isso é devido ao travo que encostaram nela teve um tempo que era um outro ferrador que atendia a ela aqui e aí aparentemente parece que o travo encostou, deu uma broca e o proprietário se queixou comigo pra mim e quando ferrou ela da última vez ela via a sentir só um dia ela via a sentir e aí e aí e aí e aí aqui tem um fundo aqui ó na região do talão bom que deu uma rachadura e aí 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 eu posso fazer para mudar ela aqui eu vou pensando aqui que eu vou fazer e aí 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 bom pessoal e aí ter contribuído a dar essa rachadura perdeu um pouco da parte do talão ali é por conta também que está atrasado o ferramento dessa égua e o pasto aqui é alto conforme vai passando o tempo o pasto mesmo ali ele frouxa a ferradura querendo ou não e em algum momento deve ter dado uma infiltração sujeira fungo esses dias estava chovendo e aí começou o fungo debridar a área ali contribuiu achei um ponto preto estou tirando o ponto preto eu vou passar um sulfato de cobre no local e depois eu vou estar passando para o proprietário ele está passando formopédia no local eu poderia fazer uma ferradura coração para pôr aqui no caso dela ou até uma ferradura barra Z mas eu acho que não é necessário por conta do tamanho do da área que perdeu ali eu creio que não precisa eu vou fazer um ferragamento normal e daqui uns dias ela vai sair daqui dessa propriedade também ela vai voltar na propriedade aonde que ela ficava com a mula que é a parceira dela já pode cheirar oi como é eu vou fazer uma ferradura que é 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 Vamos lá. 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 Bom pessoal, eu poderia colocar um porjado e colocar um apoio de ranilha aqui. Vamos lá. 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 Vamos para os pés. Vamos lá. 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 Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.